Ô, amigo, ó, você não tá afim de ganhar dinheiro fácil, não, ó? Cinco mil reais por semana sem sair de casa. Amigão, sinceramente, eu tô cansado dessa história de dinheiro fácil, cara. Ê, 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 que isso, campeão? Não vamos desanimar, não. Amigão, eu conheço o meu potencial, eu sei exatamente onde eu vou chegar, cara. Quer falar de potencial? Então eu vou te falar de potencial. Passei uma vida inteira tentando ingressar na universidade pública. Não consegui. Aí quando ingressei na universidade particular, não consegui terminar de pagar. Eu nem queria prestar vestibular, prestei por prestar, passei em primeiro, em direito, na USP. Aí nem queria trabalhar, fui pegar a primeira causa, já ganhei uma ação milionária, construí um mega escritório. Caramba, pô, isso que é dinheiro fácil. Pois é. Não, e logo no começo da vida, sabe, sem frisson, sem aventura, sem sangue nos olhos, cara. E foi assim, dez anos seguidos, eu ganhando uma causa atrás da outra. Nossa! E aquele vazio no peito, eu falei, pô, quer saber, vendi o escritório, eu fui lá, me tranquei dentro do meu quarto, comecei a brincar no computador, aplicar na bolsa de valores. No primeiro dia, eu tripliquei meu capital. Ah, mas aí é sorte de principiante. Nada! Foi assim, sete anos seguidos. Isso é dinheiro fácil. Isso é. É o que eu me perguntava. Cara, eu trabalho duas horas por dia e já faço um milhão. Pra quê? Qual o sentido de tudo isso? Saí torrando dinheiro, mas torrei do jeito errado, torrei tudo numa fazenda de energia solar pra fazer o bem pra humanidade. Sei que logo na primeira semana já tava na bolsa de valores, cara. Caramba! Não, e foi assim a minha vida, certo? Minha última grande cagada foi ter fabricado um carro elétrico. Ah, aí você faliu. Nada, cara. A Tesla se interessou, comprou, me deu participação nos lucros. Até ontem tinha um satélite no meu nome. Pô, até ontem? Sim, porque ontem eu resolvi a minha vida. Peguei minha fortuna, doei tudo no orfanato e fiquei apenas com uma nota de 100 reais. Pô, aí você se sentiu feliz. Por pouco tempo. Porque eu encontrei um mendigo, aí ele me pediu dinheiro, mas eu tinha que comer, aí eu fui trocar a nota de 100 reais numa lotérica, comprei um bilhete da Mega Sena aqui, ó. Ganhei na Mega Sena acumulada. Tô falando pra você, eu tô cansado dessa história de dinheiro fácil na minha vida, cara. Olha isso. Quer saber? Toma. É a mim? Não. Não, não vou fazer isso com você, não. Cara, não vou tirar essa sua sede de aventura, esse sangue nos olhos. Não, esse vazio no peito ninguém merece, cara. Não, não faz isso! Não, não faz isso! Uh, tô bem melhor, cara.